Música 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 Projeto nadando pelos catores postais Nós vamos fazer uma nadada hoje com as batas tradicionais Jefferson, Maurício, Juliana Cristiano, quem está filmando aí é o nosso grande Fernando, o caiaqueiro Então qual é o objetivo? Ilha das Pedras, 13 de vento? O que a gente tem feito uma questão de seis meses Maratona aquática com 11k lá em Palmares do Sul Depois fizemos 7k em Itapuani, no Diamão Fizemos em Estrela no município de Estrela, Rio Taquari 4,5 anos E aqui, nesse período a gente faz esse treinamento tradicional nosso Aqui tem mais ou menos 4 percursos Nós temos aqui o arado, nós temos aqui o percurso dos índios e nós temos o nosso tradicional que é a Ilha das Pedras Beleza? Então, vamos... Somos contemplados com esse baita dia hoje que agora está 27k em Porto Alegre e outra coisa, hein? Hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente Internacional Nós estamos aqui na natureza e é um dos objetivos desse nosso grupo aqui Conscientização Ambiental Vamos juntos, gente Bom dia pra todo mundo Ele é água Nós somos a água Nós somos a água Muito bem